Gente, o Matheus vai tomar o cafezinho agora. Fiz um pãozinho pra ele com ovo, presunto e mozzarela. Bem gostosinho. Fiz na frigideirinha. E um cafezinho com leite. Agora ele vai tomar um cafezinho, né, meu amor? Da pontinha. Fala, bom dia. Senta aí pra tomar um cafezinho. Que hoje não tem K1, gente. Hoje tem academia. Ele não tá muito animado, mas ele sabe que precisa, né? E é só esse mês que ele vai na outra, as duas ele não vai conseguir. Então, mas já tá dando diferença, hein? Tá gatinho, hein, mamãe? Muito gatinho. Come seu pãozinho, vê se tá gostoso. Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E estamos iniciando, né, gente? Mais um vídeo aqui no canal. E eu quero iniciar esse vídeo, gente, contando pra vocês que o Matheus... Gente, lembra que eu falei aquele dia que ele tinha iniciado na academia? Eu ia aproveitar o embalo dele, né? Porque o Matheus desiste muito fácil. Pois é, gente. O Matheus já está desanimado. Não com a academia da K1, de Muay Thai. Ele está desanimado com a academia que ele vai junto com a Emily. E ainda, gente, que nós estamos intercalando os dias. Segunda, quarta e sexta, ele vai no Muay Thai. Terça, quinta e sábado na musculação. Mas já desistiu, gente. Hoje foi um upa pra levantar ele. Eu quase tive que dar uns peteleco nele. Sabe? Porque é carinho. Vai falando, falando, falando. Mas não precisei chegar tanto. Graças a Deus. Por quê, gente? Ele não tem obrigação de ir. De maneira nenhuma. Mas ele também não tinha o porquê insistir tanto pra gente matricular ele. E o dinheiro não tá fácil. O tempo que eu tô pagando pra ele, eu poderia estar pagando, né, para que eu estivesse lá. Porque eu preciso, gente. Só não tenho coragem, né? Mas tudo bem. Um dia, quem sabe, eu penso melhor, né? Repenso nessa situação. E vou tomar um jeito, um rumo na vida. Porém, gente. É o seguinte. Hoje ele foi com a Emily. Tomou um cafezinho. Foi bonitinho. A Emily já me mandou um vídeo. Que ela já estava pingando o suor. Ele precisa fazer 20 minutos de esteira. Ela precisa fazer 10. Porque ela tá criando, tá em busca de criar massa, né? E daí, nossa, gente. Eu passei um protetor no rosto. E tá incomodada. E daí, pessoal, ela disse que ele já burlou. Já começou a burlar, já, os treinos lá. E não tá afim de fazer. E tá enrolando. Sabe? E assim vai, gente. Mas tudo bem. Eu já falei que vou tentar meio que levar empurrando com a barriga esse mês. Pra ele somente fechar o mês. Na musculação. Depois eu não vou pagar mais, não. Porque não adianta. Outra coisa, gente. Gente, já iniciei mostrando ele, tomando um cafezinho dele aí pra vocês. Hoje eu quero tirar um dia para que eu descanse de verdade, gente. Porque ontem eu lavei roupa. Limpei. Dei uma limpada, uma boa organizada na casa. Lavei quintal. Consegui ainda ir no salão, né? Vou falar de novo das minhas unhas. Gente, deixa eu falar pra vocês. Às vezes, se você tem a unha fraca. Se às vezes você tem o hábito de roer a unha. Sua unha, sabe? Vale a pena, gente. Eu tô vendo assim que a minha unha está crescendo bem. Eu já comentei isso. Vou falar novamente. A minha unha está crescendo. A esmaltação em gel conserva. Porque você vê ela sempre bonita. Então, você quer manter. Então, gente. Eu acho que vale super a pena, sabe? E é isso daí, gente. Vou fazer agora um pouquinho do meu crochê. Eu já comecei a fazer a volta em vermelho. Que eu falei que eu iria mostrar pra vocês. Vou pegar aqui pra mostrar. Ó. Eu já comecei a fazer a volta em vermelho. Lembra que eu falei que eu ia fazer duas voltinhas? Ó. Estou fazendo. Tô concluindo aqui, ó. A segunda volta já. Aí, eu vou parar com esse. E vou iniciar esse. Então, eu quero ver se hoje eu adianto bastante, gente. Ó. Eu tô com esse quadrinho quase fechando aqui. Mas eu tenho ainda um tecido pra costurar. De cama, né? Do meu marido. E eu também tô com bastante tecido, gente. Eu queria inventar alguma coisa, sabe? Um puxa-saco. Uma cestinha. Um paninho pra minha cestinha de pão. Essas coisas assim. Mas, aos pouquinhos, né, gente? Só que as férias voam. Eu também quero fazer a lembrancinha dos meus alunos. E eu quero ver se eu faço um pouco de lembrancinhas a mais. Pra mim também faturar um din-din, né, gente? Porque como eu gosto de fazer. Se eu levar os pacotinhos já tudo prontinho. No começo do ano, quando a gente retornar, as professoras compram, né? Ponteira de lápis, sabe? Caneta decorada. As professoras gostam bastante dessas coisas. Coisa de professor, né, gente? Onde não tem EVA, não tem professor. Então, é isso daí, gente. Bora lá pra mais um vídeo. E conforme for o decorrer da minha rotina do dia, eu vou mostrando pra vocês. Eu estou tentando fazer isso, gente. Estou tentando me organizar, tá? Com os meus vídeos. Porque eu andava bem enrolada. E agora eu tô assim. Mesmo que não tenha muita novidade. Mas eu estou tentando postar pra vocês o que eu estou fazendo durante o meu dia. Então, eu postei hoje cedo o que aconteceu ontem. E amanhã cedo eu posto o que vai acontecer hoje. Tá bom? E é isso aí. Bora lá pra mais um vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like, compartilhe. Vamos fazer essa família aumentar. Gente, nos comentários, se você não quer comentar, deixa um joinha, manda um coraçãozinho. Mas movimenta os comentários, gente. Isso é muito importante. Quero deixar um grande abraço, um grande beijo pra Sirlei Borges. Porque ela tá sempre interagindo nos vídeos. Quero deixar um grande abraço também, um beijo assim, do fundo do meu coração, gente. Pra todas as novas inscritas que eu ainda não consegui decorar o nome. Mas que eu vou fazer uma lista, gente. Eu falei que eu vou escrever. Porque, gente, aqui ó. Eu tô chegando aos cinquentinha, gente. Eu não consigo guardar mais. Então, eu vou fazer uma lista de agradecimento. Pela, assim, pela parceria do dia a dia. Porque se o canal tá crescendo, gente, é graças a cada um de vocês. Porque eu, sozinha, não faço nada e não vou a lugar nenhum. Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Agora são... 10h40, gente. Hoje eu tomei o cafezinho preto e comi um pedacinho de mussarela. Não tô com muito apetite hoje, graças a Deus. Não tô reclamando também. Mas, assim, gente. Eu já iniciei o almoço. Eu temperei um pedacinho de costelinha de porco. E coloquei no aça fácil e joguei no forno. Pra mim, evitar a fritura. Então, eu vou assar aquela costelinha. Coloquei umas batatinhas pra cozinhar. Porque eu já comentei... Pra quem me segue aqui no canal, já deve ter escutado eu falar isso. Que eu não tenho dia, assim... Ai, dia específico pra fazer uma comida. Não, eu sou de lua. Eu sempre estou fazendo. E, geralmente, o dia que a minha comida é mais, assim, não... É gostosinha, mas é feita, assim, o simples do básico, do básico, do básico. É o domingo. Quando eu faço, ainda. Quando eu faço. Porque, às vezes, a gente compra um bracinho de carninha assada, um salpicãozinho e é isso. E como com uma sobrinha de arroz ou eu faço um alvoizinho. É o máximo, gente. Não curto cozinhar final de semana. Hoje, eu pretendo fazer maionese, macarronada, arroz, feijão e a costelinha de porco assada e linguiçinha assada. Então, esse eu acho que vai ser o cardápio do almoço hoje aqui em casa. Mas, depois, quando eu estiver já organizando certinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, não saia daí. Fique até o final, porque vai ter algo muito legal no final desse vídeo, tá bom? Um grande abraço e espero vocês aqui até o final, hein? Um centímetro depois... Gente, pós-almoço, eu tô parecendo uma marinha louca aqui, ó. Olha isso aqui. Prendi o cabelo, né? Agora aparece isso aqui. Mas, enfim. Pós-almoço, meu marido acabou de sair pra trabalhar. Mateuzinho tá aqui no sofá. Estamos assistindo um filminho. Ainda a cozinha tem uma organizaçãozinha pra fazer, mas tá tudo... Gente, olha ali aquilo ali. Eu preciso desmontar essa árvore. Vou ver se eu desmonto ela hoje. E é isso aí, gente. Eu vou assistir um filminho aqui agora, pós-almoço. Aí depois eu vejo se eu vou fazer um pouquinho de crochê agora. E é isso aí, gente. Continua aí, acompanhando. Daqui a pouquinho tem mais um pedacinho de vlog. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Oi, gente. Vim aqui agora, tarde, pra tomar café da tarde, fazer um doce de leite ninho. Tipo um brigadeiro, gente. Só que daí é com leite ninho, né, filho? É, não vai chocolate. É, mostra aí o que você vai usar. Vou usar uma caixinha de leite condensado. Margarina, panela, manteiga, margarina e leite ninho. Isso. Dentro da panela eu vou colocar caixinha de leite condensado. É. Só tem que falar um pouquinho mais alto, filho, senão não vai aparecer a sua voz. Vou colocar a caixa de leite condensado dentro. E tudo. Isso, espreme bem, espremedinho. Pra aproveitar tudinho. Vou dobrando a caixinha pra lá. Torcer bem torcidinho, hein? Pra aproveitar até o último. É. Gostou se a gente tivesse morango, né, filho? Não tem. Acho que tá bom, já. Não tem, não tem, não tem. Agora eu vou pegar, ó, margarina. Que tanto você vai colocar de margarina? Uma colher. Uma colher, tá. Sim, sim. Sim. Deixa eu pôr na panela, deixa a espátula dentro da panela. Agora eu vou levar ao fogo. Você vai colocar o leite ninho, depois ele vai empelotar. Você tem que colocar enquanto o leite tá frio e mexer, senão ele empelota depois. Eu vou pegar duas colheres de leite ninho assim. Vou pôr mais um pouquinho. Já mexe bem. Mas depois eu não fogo. Porque ele empelota, amor. O leite ninho, ele empelota. A manteiga derrete. A manteiga derrete, mas o leite ninho empelota. O leite ninho tá grudando a manteiga. Eu vou colocar o leite ninho. O leite ninho tá grudando a manteiga. Uhum. Nesse primeiro aí, tá? Do. O fogo baixo. E agora? Mexe, mexe, mexe sem parar. Até? Até virar o fundo de brigadeiro. Desgrudar no fundo da panela, então? É, virar o fundo de brigadeiro e desgrudar no fundo da panela. Vou mostrar como tá aí dentro da panela. Aquele tá na consistência do leite condensado. Um pouquinho mais grosso por causa da manteiga e do leite ninho. Agora a gente mexe, 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 mexe. Até desgrudar na panela. Aqui, gente. Agora eu tô mexendo. A manteiga já dissolveu. Derreteu, né? Na verdade. Ó, agora tá... Tá um pouco líquida, né? Líquida. Começando a engrossar. Querendo dar uma engrossadinha, mas não tá engrossa ainda. Aí, eu vou mexer aqui. Aí, quando começar a engrossar, tá uma engrossadinha, aí eu volto. Aqui, gente. É... Agora tá começando. Dá uma engrossadinha. Aí, gente. Já tá... Tá bem grosso já, ó. Tá quase no... Quase no ponto. Já tá desgrudando da panela. Só que eu e a mãe aqui, nós... Resolvimos fazer outra coisa. A gente vai fazer um... Um... Um brigadeiro de leite ninho, né? Que ia ser. Um brigadeiro. Nós vamos fazer... Coxinha doce. De leite ninho. E qual que vai ser o recheio, filho? Morango. Mas a gente tem o morango? Não. Então, o que que nós vamos fazer? Aí, eu vou terminar aqui de fazer. Aí, eu vou colocar no prato. Que a mamãe já untou aqui com manteiga. Eu passei uma manteiguinha no prato. Aí, ele tá terminando de fazer ali. Aí, enquanto eu coloco... Eu vou colocar no prato. Aí, enquanto o brigadeiro esfria. Aí, eu e a mãe vai lá no mercadinho buscar... No mercadinho ou na frutaria? Na frutaria. Aí, nós vamos buscar morango. Aí, já dá o tempo de esfriar. Isso. Aí, quando a gente... Quando a gente for, aí... A mãe grava a nós. Aqui, gente. A mãe... A mãe... Tá colocando aqui... Na... No prato. Pra esfriar. Muito quente. Tem a mãe que começa a se queimar. Aí, ela não deixou fazer. Porque tá muito quente. Aí, tá com medo de se queimar. Aí, a gente vai deixar aqui. A mãe vai colocar um plástico filme em cima. Aí, a gente vai lá buscar o morango. Trouxe pra ter o morango, né, filha? É. Porque lá, o morango é bem bonito e acaba rápido. Aqui é numa época difícil de encontrar morango aqui na nossa cidade. Gente, mas lá sempre tem. É. Ixi. Acho que o filme deu certo que não, hein? Ixi. Rasgou tudo. Ixi. Deu certo que não. Vou pegar um saquinho aqui. Derreteu. Tá muito quente. Vou pôr o saquinho, ó. Isso aqui vai dar certo. Ah, não pode ser plástico filme, não, gente. Só se for plástico filme, assim, ó. Em cima aqui, não dá, não. É. Pra que que eu vou plástico, mãe? Pra não deixar criar aquela casca grossa em cima. Uhum. Então, agora, gente, vamos lá. A panela tá quente, ó. Nem suja direito. Limpinha a panela. Só mais a colher aqui. E agora nós vamos lá. Gente, o Matheus entrou ali na frutaria, ó. Pra comprar o morango. Vamos ver se ele vai ter. Gente, o Matheus comprou o morango, ó. Esse aí dá pra mostrar. Em casa eu mostro direitinho. Mas já comprou, né, filho? Sim. Gente, agora eu vou lavar os moranguinhos. Vai, amorzinho. Olha, gente. Os morangos, assim, não estavam 100%, 100%, mas estavam bem bonitos, ó. R$3,50 a bandeja. E o preço tá bem legal também, hein? Agora nós vamos lavar, deixar escorrer. Gente, ó. Lavei os morangos. Aí eu coloquei no papel toalha. Pra secar. Já dei uma secadinha neles guardando a pinha. Agora eu vou transferir ele pro outro papel toalha aqui. Pra ficar mais sequinho ainda. Pra escorrer bem a água. E vamos deixar aqui. Agora pra ele terminar de dar uma... Ó, porque a gente pensa que tá seco, gente. Mas, ó. Ó. Aqui eu vou tirar. Vou deixar aqui. Pôr o moranguinho aqui, filho. Ah, você pegou pra comer? Já tem muito. Ele ainda fica comendo. Gente, ó. Peguei um pouquinho do brigadeiro. Bem sensível, né? Passei uma manteiguinha na mão aqui. Uma margarina. Aí o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou modelar a coxinha, ó. Vou pegar um morango. Vou colocar aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fechar ela. E é muito delicado, gente. É muito macio. Ó. Modelando assim. Aí depois, a gente passa no leite ninho. pra empanar ela. E aí 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 Finalizei essas coxinhas de leite aqui. A gente já tinha que ter deixado num ponto mais duro, hein? Deu um pouquinho de trabalho pra enrolar. Mas agora eu vou levar ela no freezer pra dar uma firmadinha. Depois eu mostro pra vocês. Gente, eu vou finalizar aqui esse vlog mostrando pra vocês. Olha isso aqui. Gente, vocês não tem noção como ficou uma delícia isso aqui. Não tem noção como ficou uma delícia. Não tem noção como ficou uma delícia.